Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Artes em Linha, me chamo Daniela Sou artesã e professora aqui do canal. No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente vem trabalhando todo esse tempo. Então eu quero contar pra vocês um pouquinho da história de como foi criado o Artes em Linha e mostrar pra vocês um recebido do YouTube. Então vem comigo conferir esse vídeo. Então meus amores, antes de continuar com o vídeo, eu quero primeiramente agradecer a Deus por ter me capacitado a trazer esse trabalho maravilhoso pra vocês que é feito com muito carinho, com muita dedicação, dá muito trabalho, mas vale muito a pena pelo carinho que vocês passam pra mim, pelo apoio que vocês me dão aqui no canal, deixando o seu like, comentando nos vídeos, compartilhando. Então isso vale muito, muito a pena. Então eu quero agradecer a Deus primeiramente e a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. O nome Artes em Linha foi criado através de tudo que eu faço de artesanato. Então você fazer ponto cruz, tapeçaria, ponto russo, crochê e um monte de coisa aí que é de artesanato. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de aprender, nunca fiquei parada só naquilo, porque eu queria viver do meu artesanato. Eu queria ser independente, eu não queria trabalhar mais pra ninguém. Então eu queria aprender alguma coisa que futuramente fosse me dar uma renda fixa mensal. Então eu criei o Instagram Artes em Linha pra servir como vitrine de tudo aquilo que eu sabia fazer de artesanato. Então tudo que eu sabia fazer eu ia postar lá e a galera ia ver, ia encomendar, ia comprar como foi, né, no início. Então no início o foco era postar tudo de artesanato que eu sabia fazer, mas terminou ficando só no crochê. Então eu comecei a postar lá no Instagram os biquinis que eu fazia, as saídas de praia que eu fazia, depois eu passei pra conjunto de banheiro, conjunto de cozinha e assim ia vivendo a vida. Então o ano de 2017 pra mim foi um pouquinho dificultoso, né, foi na época que a minha bebê era pequena, né, ela nasceu em novembro de 2016, em junho de 2017 eu fui demitida sem saber que tinha sido demitida. Então me botaram pra fora da empresa, trabalhei uma semana de graça pra eles lá e não sabia que tinha sido demitida. Pegaram minha carteira segundo eles pra fazer uma atualização e deram baixa sem eu nem assinar nada. E quando eu descobri, eles tinham dado baixa na minha carteira e eu tava desempregada. Não recebi nada, tive que botar na justiça pra poder receber. E resumindo, criança pequena em casa, despesa e como é que eu ia pagar isso? Foi quando eu comecei a trabalhar com crochê mesmo, firme e forte, pegando encomenda. E o Instagram me ajudou muito nisso, porque eu recebi muita encomenda através do Instagram, né, usando essa plataforma com vitrine. Então passou, saiu o ano de 2017, se iniciou o ano de 2018 e eu tava ainda no crochê só nessa área de biquíni, conjunto de banheiro, conjunto de cozinha, saída de praia. Essas áreas do crochê, não conhecia o amigurumi ainda. Eu conheci o amigurumi em julho de 2018, foi quando eu conheci o amigurumi. E foi a minha primeira cliente de crochê que encomendou o primeiro amigurumi. Então, comecei a fazer amigurumi, fiz o meu primeiro amigurumi em agosto de 2018 e fiquei apaixonada. Mas não podia largar o que eu já tava fazendo, porque não podia deixar o certo pelo duvidoso. O amigurumi, como tem sido o primeiro ainda, postei, foi o maior sucesso lá no Instagram, recebi outras encomendas e comecei a fazer. Só que como era uma técnica nova, eu tinha a prática do crochê, mas o amigurumi em si é um pouquinho diferente em termos de ponto. O ponto tinha mais fechado, eu demorava muito pra fazer o amigurumi, porque era no início, então eu não tinha aquela prática pra fazer. E eu não podia largar, né? Um conjunto de banheiro com três peças, eu fazia em um dia e meio. E o amigurumi, eu passava uma semana pra fazer um amigurumi sem contar com as dores que eu ficava na mão. Eu apertava muito o ponto e acabava ficando com dores na mão. Então eu disse, não, não dá pra mim amigurumi, porque além de eu ficar com dor, não me rende nada. Um conjunto de banheiro, eu ganhava bem mais durante a semana fazendo vários conjuntos do que um amigurumi. Então eu fui desanimando com o amigurumi, desanimando. Finalzinho de 2018, foi que me deu outra. Eu fiquei mais animada com o amigurumi, por quê? Porque muita gente começou a me procurar no Instagram, né? Pessoas que faziam amigurumi também, que tinham dificuldade de conseguir receitas de amigurumi. Comecei a fazer pesquisa na plataforma do Instagram e descobri vários perfis que postavam receitas gratuitas, só que em outro idioma. Então eu comecei a fazer tradução, porque aí eu ia ter receita pra produzir as peças que eu postava lá no Instagram. E ajudava outras mães também, que estavam nesse mesmo ramo que eu, a procura de receita, mas não sabia fazer a tradução. Eu comecei a fazer a tradução lá no Instagram. Muita gente foi chegando no finalzinho mesmo, em dezembro de 2018, de 732 pessoas, cheguei aos 9 mil seguidores lá no Instagram. Então eu comecei a pegar gosto novamente pelo amigurumi, comecei a produzir os meus padrões. Comecei a colocar em prática, né? O que eu aprendi no amigurumi, comecei a fazer os meus próprios amigurumi, e comecei a vender receita. E deu muito, muito certo mesmo. Vendi bastante. E eu comecei a ver que com o amigurumi eu ia conseguir, sim, uma renda até melhor do que eu já tava tendo com o crochê em si. E eu comecei a me aprofundar mais no amigurumi, aprender mais técnicas. Gente, nunca é demais. Se você vê curso de amigurumi, faz curso de amigurumi. Se você vê um padrão novo, compre esse padrão novo, porque com certeza vai ter técnicas lá que você ainda não viu. E sempre procure aprender mais e mais. A gente nunca é 100%. A gente é 99%, mas 100% nunca. Então a gente aprende todos os dias técnica nova. Hoje eu aprendo todos os dias técnica nova. E eu aconselho que você se aprofunde muito, muito mais. E vocês vão aprender muito com a técnica amigurumi. Tanto na área do amigurumi, como também na venda, tá bom? Aí como surgiu o canal Artes em Linha. De tanto que me pediram lá no Instagram, resolvi gravar. Só que na época que eu comecei a gravar, meu celular era um Moto G4, com 16 GB de memória. Então eu comecei a gravar com ele. Eu não tinha nada do que eu tenho hoje. Nenhuma dessas estruturas que eu tenho aqui hoje, eu não tinha. Então eu fui fazendo a adaptação, fazendo a gravação, mas não ficava legal os vídeos. Tanto que esses vídeos ainda estão aqui no canal. Alguns eu vou refazer aqui para melhorar a imagem, para melhorar o cenário também. Alguns eu vou repetir. Outros eu vou deixar de lembrança mesmo, para mostrar como foi que a gente começou lá de baixo. E hoje a gente está um pouquinho melhor. E a tendência é só melhorar em nome do Senhor Jesus. E eu comecei a fazer essas gravações. Gente, eu gravava um braço. Eu tinha que editar e jogar para o YouTube, porque o celular não cabia mais. Então sempre foi de pedacinho, em pedacinho, em pedacinho. E eu tinha que fazer edição no celular, porque eu não tinha computador. Tinha que fazer edição no celular. É edição super, super simples, mas eu fazia com muito carinho, com muito amor. Postava aqui para vocês. Como eu não tinha noção de nada, de gravação, de edição, de capa, de nada do que tem YouTube que eu tenho hoje, eu postava de todo jeito. E eu vi que o canal não crescia. Era um seguidor, dois, três, mal o povo curtia. E eu não entendi o porquê. O canal aqui, Artes em Linha, foi criado no dia 28 de janeiro, de 2019. Chegou o final de 2019 e eu só tinha 2.700 pessoas aqui no YouTube. Mas eu não tinha quantidade de horas que era preciso para monetizar o canal e eu começar a ganhar por vídeo que eu gravava aqui. E eu desanimei total. É tanto que um dos vídeos eu nem cheguei a terminar, que foi do senhor Aveador. Ele faltou algumas partes para terminar. eu nem cheguei a terminar ele. E desanimei com o canal e fiquei só lá no Instagram. Fazia padrão para venda, fazia tradução lá no Instagram e ia postando lá. Quando chegou a pandemia, eu entrei em desespero. porque eu tinha que pagar minhas contas, eu tenho um filho, tinha que manter tudo e as minhas vendas caíram 100%. Foi quando eu me lembrei do YouTube. Eu já sabia que com o YouTube muita gente ganhava dinheiro com vídeos no YouTube e eu queria continuar com essa plataforma. Eu queria continuar aqui no YouTube para ajudar vocês e vocês me ajudarem também, né? Porque uma mão lava a outra. Então, quando foi em março de 2020, eu comecei a fazer pesquisas sobre o YouTube. Como aumentar os seguidores, como monetizar o canal. Tudo. Comecei a fazer pesquisa. Então, descobri que eu precisava de mil inscritos. Eu já passava disso, eu já tinha dois mil e pouco inscritos. Mas, precisava de quatro mil horas assistidas para começar a receber pelo YouTube. E eu estava em duas mil e alguma coisa de horas no canal. Eu disse, meu Deus, e agora? Falta ainda mil e poucas horas para mim chegar a monetizar o canal para poder receber do YouTube. E isso se o YouTube aprovasse, né? Para mim, monetizar. Então, eu fui, né? Fiz um... Terminei o vídeo do sim, o aviador. Ainda estava com aquele celular. Terminei o sim, o aviador. Só que foi diferente. Eu já sabia que tinha que colocar capa. Eu já sabia que tinha que fazer descrição. Já sabia que tinha que colocar tag, título. Já sabia um monte de coisa. Comecei a fazer bastante pesquisa aqui no YouTube como aumentar seguidores, como se monetizar. E comecei a colocar em prática. Gente, isso me ajudou 100%. Os vídeos aqui no YouTube me ajudaram 100% a monetizar o meu canal. Então, quando foi em abril, comecinho de abril, dia 2 de abril, se eu não estiver enganado, eu postei um vídeo de uma máscara de crochê. A gente já estava na pandemia, então eu fiz uma máscara de crochê e postei. Gente, esse vídeo viralizou e dia 21 de abril de 2020, eu já tinha monetizado o meu canal, já tinha passado das 4 mil horas assistida e eu já tinha 24 mil pessoas aqui no canal do Artes em Minha. Gente, eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu descobri que tinha conseguido as 4 mil horas e assim eu ia poder fazer a solicitação para monetizar o meu canal. Então, eu fiz a solicitação, eles deram um prazo de 5 a 7 dias, se eu não estiver enganada, mas com 2 dias já chegou a mensagem dizendo que eu estava monetizada, que eu ia ganhar com cada vídeo que eu postasse aqui no YouTube. Então, eu fui, comecei a gravar os vídeos com o mesmo celular, aquele celularzinho fraquinho, mas eu gravava os vídeos aqui no YouTube e comecei a ganhar dinheiro através do meu trabalho aqui no YouTube. Então, eu podia ajudar vocês e vocês me ajudar deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é muito importante para a gente que é YouTube, é o que ajuda a gente a manter o canal, é o like, é o comentário, é o compartilhamento, é se inscrevendo no nosso canal, isso que ajuda bastante a gente aqui. Então, eu podia deixar de fazer o crochê, né, que já não estava me rendendo mais nada por conta da pandemia e podia ajudar as mães que estavam em casa na pandemia e que precisavam ganhar renda extra com as minhas criações, né, fazendo os meus amigurumi. Recebi muita mensagem aqui no canal das meninas que fizeram, né, as bonecas, os bichinhos, amigurumi, e me agradecendo por ter disponibilizado a receita, que elas estavam ganhando dinheiro também, né, isso que me deixa muito feliz, gente. não tem nada que pague uma mensagem de uma mãe chegar pra você e dizer, olha, Dani, eu estava nessa situação, comecei a fazer amigurumi através do seu canal, comecei a aprender através de você e hoje eu consigo pagar minhas contas. Gente, é muito, muito gratificante pra mim escutar isso de vocês. Então, isso vocês podem deixar aqui no comentário que eu vou ficar muito feliz de responder e isso incentiva mais e mais a gente trabalhar pra vocês. com a monetização eu consegui me dedicar 100% ao amigurumi como vídeos pro canal toda semana com aulas gratuitas pra vocês, também vídeos mensais na área de membro onde eu posto receitas exclusivas só pra quem é membro lá do canal. Então, se você quiser se tornar membro clica nesse botão que está aqui embaixo seja membro e se torne membro do nosso clubinho Arques em Linha. Também comecei a vender padrões pago lá pelo Instagram lá eu posto sempre o link de algumas receitas que você só consegue ela se for paga, né? Tem o nosso Pack Amigurumi com mais de 30 receitas em PDF vídeo pra vocês o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também a nossa loja online onde eu vendo todos os produtos que eu faço aqui no canal os vídeos que eu faço aqui como esses que estão aqui ó eu vendo essas peças lá no nosso na nossa loja online vou deixar o link aqui embaixo e elas estão todas comprando espero muito que vocês tenham gostado aqui de conhecer um pouquinho da minha história de como começou o Artes em Linha esse vídeo aqui foi pra mostrar pra vocês que vocês podem sim viver 100% do seu artesanato seja em qual área for quem faz laço quem faz amigurumi quem faz crochê seja em qualquer área se você se dedicar se você estudar se você fizer bastante pesquisa você consegue sim viver do seu artesanato não só através de vídeo se você não quiser gravar não tem problema você pode vender suas pedras usando a plataforma lá do Instagram que me ajudou muito foi o Instagram e o canal do Youtube me ajudou bastante também a divulgar o meu trabalho então você pode sim viver do seu artesanato 100% sem problema nenhum o conselho que eu dou a vocês é nunca baixar a cabeça pra ninguém acima de você só Deus e nunca passar por cima de ninguém sempre queira ser melhor que você mesmo não melhor que ninguém tá você é capaz sim de vencer de crescer de ser alguém na vida através do seu artesanato nunca desista bora ver o recebido do Youtube pra o Artes em Linha então meus amores esse aqui é o recebido do Youtube pra o Artes em Linha chegamos a cota de 100 mil inscritos aqui no canal passamos disso já estamos com 108 mil e um quebrado de seguidores aqui no canal e o Youtube foi e mandou a placa de 100 mil que é a placa de prata pra o nosso canal eu vou abrir aqui pra vocês ela veio aqui nessa caixinha tem aqui o nome Youtube mas se eu tirar esse selinho aqui vai rasgar então deixei e aqui dentro tá a nossa plaquinha veio esse forrinho aqui acolchoado pra não arranhar a placa veio uma cartinha do Youtube né que eles mandam pra gente esse aqui é um papelzinho que eles mandam e aqui tá a nossa placa de prata gente olha que coisa mais linda deixa eu tirar aqui do papel pra vocês e aqui tá o nome Artes em Linha que é a premiação da cota de 100 mil inscrito muito muito obrigada a todas vocês por ter ajudado a artesaninha a chegar a essa cota de 100 mil inscrito por ter deixado o seu like por ter compartilhado o vídeo deixado o seu comentário de agradecimento dando sugestão aqui no nosso canal muito obrigado pelo apoio e pelo carinho de todas de todas vocês tá esse prêmio aqui eu dedico a todas vocês aqui do nosso canal artesaninha que não é só um canal aqui virou uma família onde uma ajuda a outra sempre que uma pergunta alguma coisa nos comentários vem outra e vai lá e ajuda então aqui a gente virou uma família então muito obrigada a todas pelo apoio que vocês me deram aqui no canal e vamos aqui chegar aos 100 milhões de inscritos para a gente mostrar a próxima plaquinha aqui a vocês muito obrigada e até o próximo vídeo tchau